Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Puta que pariu, mano. Como que eu vou fazer com esses dentes aqui? Saiu o aparelho, precisei tirar porque eu ia receber um soco, só tinha um bracket. Mano, pode ver que eu não tô mentindo. Olha isso aqui, ó. É um close, tá rendo aqui? Tá, saiu dois bracket aqui, aqui tinha saído esse, vocês viram numa gravação aí. Aí eu falei, mano, fodeu. E aí, o que que aconteceu? Eu peguei, agora eu tô procurando parceiros, né? Porque dinheiro não é que continua sem. Só que agora eu tô nojo, gente, eu tô nojo. Aí eu fui pesquisar algum dentista que estivesse aqui em Sampa, já que eu tô vindo pra Sampa direto, né? Aí eu acabei encontrando o doutor Tiago, entendeu? E, velho, olha o consultório dele onde que tá, olha. É literalmente no meio da quebrada. Porém, mano, eu vi os trampos dele, vai tá aí o Instagram dele na tela. O cara só faz trampo foda, mano. E aí eu vi aquele sorrisão bonitão no Instagram e eu falei, mas, mano, como que faz isso? Juro por Deus. Juro por Deus, o Médio sabe. Eu não sabia o que que era. Eu falei, mano, os caras usam o aparelho. Não é possível. O que que aconteceu? Porque o sorriso tá branco, alinhadinho. Aí eu descobri, Juro, Juro, o nome disso é faceta. Faceta, Juro. Sei lá o que que era faceta. É ele que me explicou. É um dos bagulhos que você raspa os dentes, coloca. Eu fico, mano, o bagulho é louco, Juro. Eu falei, da hora. Eu quero esse negócio aí. Aí ele falou o preço. O preço é salgado, malhado. Porém, o doutor, entendeu? Como ele atende na quebrada, a filosofia dele é essa. Ele quer dar oportunidade, quer dar chance pra quem não tem condições conseguir vir e ter... Pelo menos ele assaltou a gente naquele motoqueiro. Deus te abençoe. Ele tá trabalhando, motoboy. O motoboy é da hora, faz um com a gente... Enfim, já voltando aqui o assunto, esse doutor, então, ele prega por isso. Ele preza por isso, entendeu? Pra que a gente que é de quebrada, que não tem condição, consiga ter um sorriso bonito. Bala, então vamos entrar lá conhecer o doutor Thiago, que ele que vai dar um jeito nesse negócio aqui. Tô, Juro. Além dos shapes, tem a lata também, entendeu? O Médium Bré vai trazer uma novidade pra vocês aí. É nóis isso. Ô, meu querido, tudo bom? E aí, Maxwell, como é que você tá, meu irmão? Tá bem. 100% caralho. Tranquilo? Bem, graças a Deus. E você? Se apresente pra rapazada, eu tô bem. Se apresente pra rapazada, eu já falei lá embaixo. Esse aqui é o cameraman, o Médium? O famoso Médium. Médium. Como é que tá, Médium? Tudo bom, cara? Beleza? Como é que você tá? Eu falei pra galera que é o seguinte, você está na quebrada justamente pra dar oportunidade pra galera que não tem tanta condição e quer ter um sorriso bonitinho, entendeu? Exatamente. Que não tem tanto cascaio, né, velho? Exatamente, galera. Então, o que que acontece? As lentes de contato, né, ela... Quem olha, pensa, poxa, é algo de... Outro mundo. Outro mundo, sabe? É algo surreal pra mim. Mas não, eu tô aqui, meu consultório é na quebrada, entendeu? Eu atendo o pessoal da quebrada aqui. Então, assim, tanto atendo da quebrada como atendo em outros lugares também, lugares bons. Então, eu trago dos lugares bons coisas boas pra minha galera na quebrada, entendeu? Então, assim, é acessível pra todo mundo. É um prazer enorme estar te recebendo aqui na minha clínica. Falei da qualidade do serviço. Show de bola. Atendo gente de Diadema, São Bernardo, Santo André, Campinas. A galera vem em peso. Falei da garota de Campinas. Ficou atendendo a minha. Quem quiser me seguir no Instagram aí, é Thiago Gerônimo 2018. Pode acompanhar alguns dos meus trabalhos aí. Agora já são o quê? Quase 11 horas da noite a gente tá aqui pra atender o Maxwell aí e tal. A gente trabalha aí até tarde mesmo e tamo na luta aí pra poder conseguir... Você viu o correndo dele ali, ó? Tá, tá. Dá um migo aqui, dá um migo aqui, dá um migo aqui. Um pretinho básico e tal. Um jeito tá de branco, um jeito tá de preto e assim é. Vai aí, seu sorriso aqui. Mas é isso aí, cara. Vamos dar uma olhada aí. Pô, tem jeito sim, brother. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá até com as colinhas. Ah, não, dá jeito. A gente dá jeito sim. Deixa comigo aí. Dá pra aí? Deixa comigo que dá jeito. Então, para, gente. Você vai ver, Tocuro. Você entregou o cheiro pra entregar tudo. Com o pé. Exato, isso aí. Não é só o cheiro, é a lata também, entendeu? Galera, saúde bucal. Parabéns por você estar se preocupando com a sua saúde bucal. Hoje, um dos maiores problemas e não é divulgado pelos nossos governantes é o quê? É o câncer bucal. É o que mais mata, galera. Sério que dá câncer bucal? É o que mais mata, entendeu? Só que não é divulgado, porque é um câncer muito caro pra ser tratado. Então, assim, cara. Parabéns por você estar cuidando do teu shape, estar cuidando dos seus dentes também. É super importante. Dente mata, entendeu? E é saúde. Saúde bucal em primeiro lugar. Então, parabéns mesmo. Vou cuidar dos seus dentes, cara. Eu tenho certeza que quando terminar esse projeto, brother, você vai estar transformado. Tanto teu corpo, quanto teu sorriso. Vai estar show de bola. Realmente. Arrepiei. Olha aqui. Pra quebrada também, galera. Eu faço o convite aí, ó, pra todo mundo aí da Quebrada, Osasco, região, que acompanha o canal aí. Pode vir aqui na minha clínica, Império do Sorriso, entendeu? E a gente vai fazer o melhor pra vocês aí, tá? O que aquela galera aqui, os dentistas, os famosos, faz lá. A gente faz aqui pra galera da Quebrada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos conhecer o espaço, galera. Fala aí, doutor. Dá um papo. Bom, pessoal. Então, a gente não conseguiu fazer o planejamento da instalação das lentes de contato agora do Maxwell, porque ele ainda tem alguns dentes girovertidos e as facetas, na verdade, os desgastes são minimamente invasivos. Então, o que a gente tá fazendo? A gente tá colocando os dentes em posição pra fazer esses desgastes e instalar essas facetas nele. Mas, tá tudo dentro do planejado. Antes de acabar o projeto dele, de 120 dias, ele vai tá com o shape transformado, ele vai tá com o sorriso transformado. E é isso aí. Quem quiser acompanhar o meu trabalho aí, é só me seguir aí no Instagram. Thiago, Jerônimo 2018. Thiago com H, Jerônimo com J. E é isso aí. Isso aí, rapaziada. Tô feliz, cara. Tô feliz. Lutou. Lutou essa beleza. Tá aí, tá aí, o garotão de aparelho. Obrigadão, um bom de coração. Vamos lá, rapaz, é isso aí. Bom, e só vocês sabem, Jhonny, o seguinte, é, vocês veem, ó, um meizinho já, engraçado que os caras falam, ó, os caras, é muito fácil ter peitinho. Agora eu quero ver, é isso daqui, ó, deixa eu ver o que os caras não treinam, entendeu? É isso daqui. O dia que vocês começarem a treinar a perna, nós trocamos uma ideia, pode pá. Enfim, Jhonny, o seguinte, tô por encher o meu saco, né, inclusive, primeira vez, se eu puder falar que eu tô com a marmitinha aqui, já, debaixo do braço, porque agora pra todo canto que eu vou, eu estou com marmito. Lembrando que eu não comecei, eu só voltei, porque eu já era assim, pode pá. Mas, enfim, Jhonny, o seguinte, tô por encher o meu saco, né, começa em 120 dias e não sei o quê. E como eu já disse pra vocês, o aparelho, inclusive, a galera começou a falar sobre, ai, vai colocar lente de contato, coloca o aparelho, não é. É porque é o seguinte, a gente, pra colocar lente de contato, a porcelana na lenduladura aqui, né, moleque, nós precisamos primeiro, pra ter o mínimo de desgaste possível, alinhar esse canino aqui que tá tortinho, inclusive, tem novidade, vocês vão ver o que esse canino vai virar. Mas, enfim, a gente precisava dar uma voltinha nele pra dar o mínimo de desgaste possível. Mas, enfim, fui na capa, o doutor mandou procurar as coisas, né, vai, procura isso, procura aquele outro, não é, não é, não é, já fui lá, procurei, doutorzinho, achei, doutor, colocou o aparelhozinho, da capa, quando vai lá, vai tirar, vai tirar, enfim, e agora, mano, eu sempre tive um sonho. Coloca o pianinho pra nós, o médico, o médico coloca o pianinho agora. Seguinte, meus irmãos, eu não aguento mais isso aqui, ó, nosso Deus, seguinte, eu não aguento com o nariz, eu falo pra vocês, ó, vocês vêm correr atrás daquilo que incomoda vocês, se incomoda, tira, não fica nessa de, ai, eu não se aceito, não, não tem essa não, doutorzinho, você tem que correr atrás, se que te incomoda, você vai lá, a testona, não, não me incomoda, não, a testa de amulofacão, até porque eu tô com o cabelo, eu sou careca, né, então já une uma coisa tudo aqui, né, então não tem que me incomoda, mas o nariz, doutor, me incomoda demais, eu vou conversar com os outros, inclusive a doutora, eu conheci ela na feira, sem querer, trombei o nariz nela, eu falei, ô, não, não, e aí a gente coloca, agora a gente tá na porta do escritório dela, não pode, entendeu, eu nunca tive condição, nunca tive, agora, continuo sem, mas no Itacaí, eu te vi, fortalecendo nós, né, nos procedimentos estéticos, e agora eu vim fazer aqui mais isso, porque eu já falei, minha meta é, não só o shake, é completo, então vamos arrumar a lata também, entendeu, colocar umas próteses, e seguinte, eu já vou falar aqui que eu dei uma pesquisada antes, porque eu sou um cagão, e eu dei uma pesquisada sobre nariz, e tem um negócio que chama rinoplastia, que é quando você pega, já ouviu falar disso, né, você dá uma quebrada assim, ó, no nariz, e fica retinho, mas no meu caso, não vale tanta pena, eu acho, porque, tipo assim, é um bagulho pra ficar pra sempre, e aqui a gente vai fazer um negócio que chama, como é o nome? É, 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 ora ou rinoplastia, ora, ora, senhor? Não, não é ora rinoplastia, não, é ora, a doutora vai falar lá, quando conhece, não, mas enfim, eu acho que é melhor, vamos ver se é melhor, entendeu? E é nóis, vamos até agora que convenha dela aí, que eu tô nervoso, porque, nosso deus, né? Tem que saber daqui, né? É, não foi isso. Não tá tocando, não. Não, mas 10 vezes o lamento já. Não tá tocando. Tá quebrado, né? Não, não tá não. Tá não. Porque o raporto não é aqui, não, quebrado. Você vai achar um elevador, tá? Não, não, né, gente. Um correio. Doutora? Ô, doutora, o que? O nome dela é queijo, o nome dela, o nome dela, aí eu esqueci de falar o nome da doutora. Mas tá quebrado, mano. Não tô ouvindo barulho de nada. Filma a minha bolsa estragada aí atrás. Pô, mano, me dá uma bolsa pra mim, eu tô só o pó, tô só o cumba. Case? Na hora da minha cidade tem uma faculdade chamada Macase. Macase? Faculdade de Macase. Opa, tudo bom? Ó, prometi que vinha e vinha, hein? Dá um selva pra rapaziada da Ibe aí, ó. Vai. Tudo bem? Você acha que ele tem como não arrumar essa nada aqui, ó? Tem sim. Tem? Vamos lá trocar uma ideia pra ver como é que é, como é que não é? Tudo chique aqui, Jardim. Tem um cafezinho? Nossa, não se acostumaram com essas coisas. Não, gente. Tudo tá aproximado, né? Tudo de rico aqui, Jardim. Como que eu achei que eu ia ter condição de pisar num lugar assim? Depois daquele incidente na feira. Deu aquela tapada. Eu falei, pessoal, que nós deu uma trombada. A gente deu uma trombada e agora teve que consertar, você é jeito. Vamos arrumar? Mas e aí, você apresenta pra rapaziada aí, pro pessoal da Ibe. O que você vai fazer aqui? Eu tentei explicar lá. É ora o quê? Orofacial. Essa é a área. Essa é a área. Orofacial. Vai cuidar. Essa é uma área da onotologia que se dedica ao estudo da boca com relação à face. Então, dentre os procedimentos mais procurados, a gente tem ali a toxina botulínica, que é o botox, preenchimentos, fios de dermotração. A gente tem esse que é um dos carros-chefes, assim, da garotada, das mulheres que buscam um perfil muito mais harmônico. Simetria do rosto. Simetria, simetria do rosto. Então, a gente tem aí a rinomodelação. É um procedimento de preenchimento que ocorre na parte nasal, daí o nome rino, que é realizada sem cirurgia, sem cortes. Então, a gente consegue um resultado muito mais rápido, sem tanto as consequências de uma cirurgia plástica. E a gente tem um resultado mais promissor ali, mais calculado. Então, resumindo é melhor. Então, resumindo, eu falei mais que o resumo, eu tenho o resumo. Não, mas é, mas é, ficou bem explicado pra galera que tem muita gente que tem essa ilusão de que, nossa, vou fazer uma plástica, vou fazer isso. E, final das contas, fazer isso que sai mais barato? Ou não? Sai bem mais barato do que a plástica. Sai mais barato e sai melhor do que você fazer um procedimento que dure pra sempre. Então, muito doutor. Nossa, Deus. Enfim, vamos lá levar as agulhadas com agulha, não é que preenche? Tá ligado. É nada. Filha da mãe, mãe. Já tá assim, ó. Nem começou a andar com nóis, já tá. Vamos lá? Aparece no vídeo que uma parede, minha velha é uma porca. Eu tô fazendo as ideias. Gente do céu, tudo chique. Olha. Posso sentar? Ô, louco. E o que é aquilo ali atrás? Olha, três vestesinho. A senhora toma isso daí? A gente tem que treinar, né? Eu posso falar. Tem que ficar direitinho aí. Cumprindo todo o plano nutricional. Aí tem que... Onde você comprou esses aí? Esse aí eu comprei um combo na madrugão. Na madrugão? Gente do céu. Vamos com moral, meu amigo. Olha. Você veio num consultório de gente chique, tudo chique. Eipo. Eipo. Tudo chique. E ainda é um três vestes ali. Eu falo, gente. Melhor marca que existe no mercado. E, dona Kese, dá pra arrumar essa lapa mesmo aqui? Porque, olha, tá difícil. Eu fiquei com medo que esse fogo não vai tirar. Vai pôr. E se eu pôr, ave, maio. Eu vou andar com a cara assim, ó. Porque o peso vai puxar. Tem como explicar como vai ficar esse troço aqui, ó? Então, a questão de colocar e não tirar, eu vou de encontro ao teu objetivo, né? Que é a redução do nariz. Então, a gente faz o quê? A gente coloca um produto que ele é produzido a partir de uma molécula do nosso próprio organismo, que é o ácido hialurônico. Então, a gente coloca ele na região, não na região mais alta do nariz, e sim na região que a gente precisaria estar elevando um pouquinho mais o teu dorso e a gente vai ter uma harmonia, uma simetria desse nariz. Então, a gente vai parar de notar e chamar a atenção na parte que as pessoas costumam dizer que é o carocinho do nariz, né? Tá? Na parte mais alta do dorso do seu nariz. Então, a gente vai colocar um produto e, por mais que eu esteja acrescentando o produto, eu vou ter uma imagem de que ele tá um pouco menor. Aí, tá? Entendi. São as próprias jogadas da estética. E, inclusive, a parte da ponta, esse ângulo que ele tá menor que 90, que a gente costuma dizer que, pros homens, esse ângulo ele tá satisfatório, 90. Só que, no geral, no seu rosto, ele não tá muito harmônico. A gente vai colocar ele um pouquinho mais... E como que faz? Passa a tesoura? Que legal. A gente vai elevar a ponta do nariz, ou seja, a gente vai dar uma empinada nesse nariz com o produto. Acabou a geração do nojo, vou dar uma parede assim. Hum, tá bom, vamos mesmo. Ó, não, eu vou cagar uma cor de axonão, não, né? Pelo tamanho do ar, né? Outra coisa que eu tô em choque aqui é, e a recuperação? Como é que funciona esse negócio? A recuperação, ela é muito mais tranquila do que se fosse algum outro método invasivo. Então, a gente preconiza que você esteja em repouso, sim. Sem atividades de grande impacto, grande estresse de força, aí, por uma semana. Pois é, pessoal, agora eu vou dar uma... Vou fazer um teste no nariz do Maxon, e a gente meio que vai fazer um protótipo natural do que a gente consegue trazer pro novo nariz dele. Esse aqui, a gente tem aí o inicial, certo? E a gente precisa fazer um pouco do estudo da pele dele pra saber se consegue comportar, tá? Verificar a cartilagem aqui, se ela não tá muito sem mobilidade aqui, tá? Então, o nariz do Maxon, ele seria mais ou menos esse aqui, ó. Ó o mal, né? Tudo bem, não tem nada de mais aqui. Agora, seu tiro... Bum! Mano, eu sou um homem, né? Doutora, a gente vai mexer aqui. E se por um acaso o pessoal aqui quer colocar piercing, pode ou não pode? Pode. Pode? No seu caso, sim. Que a gente não vai colocar nada nessa região. Ave Maria, que medo. No local da aplicação, aonde tá o produto, é contraindicado, sim. Vou colocar o piercing. É, nem aqui não vai dar pra buco piripi, sim. Aqui também não. Aqui não pode, aqui tá? Pode, aí não. Aí, azedouco do frango, só que deu bom aqui. Vou embaçar lá. Nanananana, nariz tá bom. Nariz, glória a Deus. Vem embaçada. Verde da varão, vai lá, está aí, morre nóis. Glória a Deus, não. Agulha não, agulha não. Babadozinho pro Maxon. Mas ele precisa diariamente mesmo. Ninguém ama pra morrer assim, não, né? Ah, sempre é a primeira vez, não. Calma sua boca. Não, não ri não. Tá doido? Não foi, não. Você é doido. Calma, gente. Vai mais anestesia. Isso é de nervoso, viu? Vai mais anestesia. Não, mas espera pegar essa. Se o cara pegar essa casqueira, não tolou, não. Eu tô mais nervoso, hein? Não, mano. Não fala ruim, não, Mad. O Mad aqui no fundo, sério. Ele fala uns bagulho que eu dou risada já aumenta o tempo disso. Pera, se eu ri, mano. Isso é perigoso, Mad. Fala sério, mano. Uma agulha tá ali no meu nariz, mano. Pode morrer. Sério. Escapar pro cron. Fala sério. Mano, desculpa, não pro Mad. Se não, Mad. Pra baixo. Vou pegar ela pra cá. Não, não, não. Tira só o meu dele. Não vai ficar estourado. Não vai ficar estourado. Bom, é o seguinte, pessoal. Tô vivo. Pô, rindo, né? A doutora vai explicar pra vocês o que aconteceu aqui agora, que eu não tô em condições de falar não. Tô com medo. O problema, ó, lembrando que eu tô falando isso, mas é que eu tô passando mal. É psicológico, tá? Porque eu tenho muito medo de agulha, eu tenho muito cagaço de essas coisas. Enfim, dá a palavra pra doutora. Pronto. Procedimento finalizado. O paciente tá aqui desacordado. É, morro. É, então, dizendo, dizendo ele que não doeu nada. Só o psicológico aí, não foi, Max? É, o que você vai sentir é a pressão da agulha, tudo mais. Mas a partir do momento que tá anestesiado, você não sente a dor. Mas, olha, ainda mais quando você tem um filho de uma puta atrás da câmera aqui, ó. Falando toda hora, eu disse, nossa! Meu Deus, no começo eu comecei a rir, mas eu falei, tipo, caralho, tem uma agulha desse tamanho no meu nariz, entendeu? Mas é só o psicológico mesmo. Eu queria pedir desculpa pela doutora aí pelas brincadeiras e por ter dado um enrolado, porque faltou um procedimentozinho aqui, né? E eu corri pro banheiro, falei, nariz, vamos esquecer. Voltei, senta. Aí, tinha que sentar na máquina. Senta, ainda não acabei. E aí não acabou. E outra coisa, essa bandagem, ela é apenas pra que mantenha o nariz no local que a gente deseja. Até o argamassa secar, né? Até passou um monte de massa aqui agora, tem que secar. Porque como a gente trabalhou com a parte superior do dorso e a base do nariz, então na base a gente tem essa ação da gravidade. A gente precisa que fique três dias com essa bandagem pra ficar com o nariz mantido. Manter ele um pouquinho mais, além do que vai ficar. Quando a gente tirar a bandagem, o nariz vai baixar um pouco, mas pra uma situação de normalidade acima do que era e um pouco abaixo do que está. Tá bem, então. Não sei que mando, eu não tenho a entender nada. Eu só quero ver o resultado. Eu vou seguir. Eu acho que é assim, ó. É. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Quem quiser passar aí com a doutora, fazer o procedimento, é bem tranquilo. Rede social vai estar aí embaixo, tudo vai estar aí embaixo. Fideliza no like, como diz o teu guru, porque olha, esse daqui merece, viu? Tem alguma coisa a dizer, doutora? Fideliza no like. Fideliza no like. É só isso. É nóis, rapaziada. Música